O que que o nosso vô tá aprontando ali, gente? Olha lá, ó. Dá uma manhada. O que que será que ele tá aprontando? Tá aí no chão, agachado, fazendo força. O que é que ele tá aprontando? 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 É, eu tô. Tá doendo? Meu Deus do céu. Ave Maria. Saiu o Casper. Ai, não aguento de ficar agachado. Minha nossa senhora. Eu sei que você não aguenta. Ai. Onde você vai agora? Lugar nenhum. É, ó. Não tá só... Acabou. Daqui a pouquinho que já tem. Fez tudo o que você tinha pra fazer hoje, Caio? Fiz. É? É. O que que você precisa? Olha. Nossa senhora. Mas também não é pra ficar de juiz ali, né? Tem um rosamentozinho ali no registro, eu passei uma borrachinha nele e apertei lá pra parar. Não precisa fazer? Não precisa fazer? Precisa, né? Não pode esperar? É. Não pode esperar? Não pode esperar? Não pode esperar? Eu queria o... Eu queria o aparelho agora de pouco. Você tomou banho já? Fala, Arthur, meu Deus do céu, eu não escuto. Você já tomou banho? Fala. Você já tomou banho? Você já tomou banho? Tem que pôr o aparelho. Vimicola? Ah, é vinicola. É vinicola. Tem que pôr o aparelho. Tem que pôr o aparelho. Tem que pôr o aparelho. Maria mole? Esse aí é um doce. Mas não é peru um litro. Oh, iaia. Não custa você esperar e pedir ajuda, né? Custa? Hoje o quê? Você esperar e pedir ajuda pra fazer o vazamentinho. Mandou o empregado embora? Por quê? Não custa você esperar pra fazer o vazamentinho. Ele cagou na retranca? Nossa Senhora! É você que tá falando isso, não é eu. Ai, meu Deus. Mandou o empregado embora porque cagou na retranca. Você é bobo, velho. Não precisa mandar o empregado embora porque cagou na retranca, não. Deixa cagado. Eu vou. Eu vou. Você vai na mesa amanhã? Eu vou. Eu vou. Você vai? Eu vou, o senhor vai. Eu tô perguntando se você vai. Se você vai, eu vou. Se você fala que não vai, eu não vou. Eu acho que eu vou e o senhor vai. Você tem algum compromisso? Não. Você vai na missa então? Eu vou, o senhor vai. Você vai se eu vou? Não, eu vou. Você vai também? Ah, depois que você vai na missa? Não. Você vai falar pra mim? Não, eu vou. Se você foi ou não? Não, eu vou e você vai também ou não? Tá bom. Tá bom o quê? O quê que tá bom? Balé de gato? Sacarroto. Gente, fica vendo a mágica. Ó. Piririm, piririm, sim, sarabim. Ó. Comissão, cara. Eu vou te explicar as coisas. Ah. Ficar um pouco no senhor não tem problema. Mas agora fica bastante. Não pode. Não pode porque derreca a pintura. Descasca tudo. Tá bom. É. Então vamos cuidar. Porque se você não cuidar, como é que vai fazer? Mas você sabe que ele tá tomando vitamina D. Ah. Vai, 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 vai. Vai com conversa besta. Daqui um dia tá todo arrepiado a pintura. É. Agora, você está me ouvindo? Hã? Você está me ouvindo? Tô. Ah, tá me ouvindo. Muito bom. Qual que era a pergunta que você me fez? Se eu ia na missa? É. Eu falei que eu vou, sim, vou com você. Ah, vai. A gente vai junto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Outra coisa. Deixa eu falar com você outra coisa, ó. Agora, na verdade, não precisa mais conversar com o padre e nada. Ele já sabe que depois do dia 24 nós vamos lá, né? Isso, já sabe. Tô certinho. É só chegar lá, bater e pronto. Eu tenho o número de telefone dele e qualquer coisa a gente liga. Hã? Eu tenho o número de telefone dele e qualquer coisa a gente liga pra ele. Perfeitamente. O dia que a gente vai, antes de sair daqui a gente liga lá. Vê se ele tá lá. E se não tá, você vai com... Bom, nós somos de cara. Vai levar aquela broca curtinha assim, vai ter que levar. Ah, é? É. Pra nós fazer o buraco fácil. Hã? É? Porque as cavadeiras aí tem cada cabo que vai doer em cima. Nem cabe no cabo. Mas não dá pra fazer com uma colher de pedreiro? Não dá. Não dá. Não dá. Ah. Caramba-se. Fica bom. Você chega lá, ó. E ainda é capaz que eu vou precisar levar uma... Uma arredinha, uma caia de... E se tiver concretado isso? Tem que tirar, né? Não dá e leva. Só quando eu paro, não dá. Deixa eu lá. E usar o doce no doce. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Tá bom. E se você tiver cavucando lá, encontra alguma pedra, alguma coisa mais embaixo, assim. Vai... Não é muito fundo que vai funder. Isso aqui, ó. Só. Ah, é? É. E tem que ver também. O que? Se não passa encanamento de água. É. Porque se passar encanamento de água, você vai querer furar cá, pra cá. A tapa, você arrebenta tudo depois. Ela vai ver, Marcos. Viu? Olha aqui. Quando tiver algum vazamentinho, tiver algum vazamentinho na torneira, espera. Pede ajuda. Não vai lá fazer. Porque não te atrapalha tudo. Do que? Fazer esses... Ah, igual ali? É. Ah, ali é coisinha mínima, pai. Pelo amor de Deus. Mas machuca sua perna. Ah. Então, mas isso não... Olha aí como é que tá, caiu aí. Apagou o sol. Apagou o sol. Então... É coisinha mínima, mas judia da perna. Ah. É coisinha mínima, mas judia da perna. Eu sei que judia um pouco Mas é bom que judia Porque ela tava treinando Treinando o que? É perigoso Eu sei que é perigoso Deixa o perigo correr Não é assim Mas tem que ser Não é assim, mas tem que ser Se fosse aí Uma hora de serviço Quarenta minutos, meia hora, tá bom Mas olha, cinco minutos Ah, que que é isso Isso aí a gente Não pode ligar Essas coisinhas não Então tá bom Ei gente, olha a diferença Sem aparelho e com aparelho É importante usar o aparelho Gente, a conscientização é importante Viu? Olha como que melhorou a comunicação É importante usar o aparelho